Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ E as mina batir de mão, e as mina batir de pé, e o lugar de mulher, onde ela quiser E as mona batir de mão, e as mona batir de pé, e pro lugar das mona, onde ela quiser E aí, man, Hei, ô, 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 ô E aí, tá se desmai, pronto, vamos assim E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, tá, 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 tá Eu vou também me ensinar, eu vou te matar, eu vou te dar a onda, eu vou estar para a bataia Tito que eu vou te amando, agora vem, eu vou confundar, tá, tem um pinhinho, eu tô botando toda uma doença Tá, me coloca nessa diferença, eu vou te explicar, rimar do meu poder ar, nem Se você falar merdinha, me desculpa meu amigo Não ouvi merdinha também Mas então meu parceiro tá ligado Meu parceiro quer me marrompimenta Tu parece Rodaldinho do Grêmio Na total noventa Veio pra caralho, vagabundo Sabe que isso é maticação Tem que ter com o levo pra não for Tu sabe mas eu não tenho problema Sério, olha só Minha continuada agora eu envio Foda-se do treinamento, muito obrigado Ser feio é barro, você é para mim É um elogio Pois tu é horrível Se quem quer te pegar Tua cara é toda porta Quero que tu quer me gastar Eu sou eficaz Se eu jogar o lançar é você Você fica igual o pujão de trás A bola tá bom o parceiro Aí eu sou eficaz Você é o pujão de trás Tua dedo sempre mais perto Igual o pujão de trás Tendo que rimando você não sustenta Me desculpa nego, homem É teu som que tu não aguenta É, é, assim que eu faço Eu faço uma banda já te matou Uh, vejo que tu tá rimando Mas simplesmente no vídeo flopou Tu tá ligado Se liga meu parceiro Eu chego aqui no improvisado Aí meu mano se liga no papo Que eu não uso mal a nó Se eu pegar o teu peito Eu faço cinco caldos de mão pra top Se liga o talco de mão pra top No microfone A pergunta é que não quer calar Da mesma forma Você não vai matar a sua fome? Acho engraçado vai se demitir Falta uma você se perdeu Da mesma forma vai matar a sua fome Que ele tá cuspindo no prato O que é isso? 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 O que é isso?